A CIDADE NO BRASIL 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 Com o processo de missão da Fundação Presidente, estamos aqui Num momento de entrega De duas casas Reconstruídas com o apoio Da Fundação Carlos Kulbenkian Após, portanto, a sua destruição Total ou parcial Com os incêndios Que deflagraram no Conselho Em 2017 O que é que tem a dizer Perante esta ajuda Que veio, portanto, desta Fundação E, neste caso Com o brilhar dos olhos Digamos assim Destes proprietários Ao receber de novo A chave das suas casas Sim, que é um momento Obviamente reconfortante Depois da tragédia Que aconteceu E com o PED Menor do Conselho de Missão E do Desconícito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E as outras entidades Que nos participaram Neste fundo Para que fosse possível Chegarmos ao dia 2 Terminando assim o processo Porque a habitação Das casas Que ainda era o que no ano Em 2017 Aqui no ano E, de facto Gritificar a alegria Das pessoas Neste caso Com o resto Desses dois idosos Viram as suas casas Reconstruídas É gratificante Evidentemente Após uma tragédia Em que muitos sofreram Principalmente Desta senhora Desta casa Que viu a vida dela Em perigo E quando a vírgula É direta do incêndio Deu receber Cuidado ao hospital Foi queimada Até ela Deu o incêndio Mas dizia eu Que hoje É um momento De alegria De alguma forma De trabalho Terminado Por parte Da Associação Da parte de outros De algo que provavelmente Deveria ser Outra entidade A suportar Sim, quer dizer A Gulbenkamp Fazia parte Do fundo Revita Estas casas Foram validadas Também Pela CCDR E desde o ponto de vista O Estado Está aqui Representado Mas enfim Também não deixo De ser Curioso Sem ter queda Nenhum De facto Ninguém O que vê Nenhuma entidade Estatual A aqui estar Nem nunca Ter estado Nunca ter Questionado A Câmara Sobre estes processos Que provavelmente Tinha outras informações Mas Fica esta nota Noutros locais Vemos Estes momentos Terem Se calhar Mais pomposos Como é que nós Os quiséssemos Mas que não teria Ficado mal Aqui uma palavra Problemas E dizer Finalmente Há o processo Completo Como digo Provavelmente Têm informações De outras fontes Que não acalham Na municipal de nação Mas pronto O que importa Para as pessoas É que as coisas Estejam tratadas Estejam resolvidas As atitudes Ficam todas Para quem espartigiam Portanto não vale A pena Repisar muito isso Há coisas Na vida Como aquilo Que aqui se passou No Conselho de Ação Que é factual Só Subindo que esta senhora É também A vítima Dizem Foi E o fogo Atingiu-a Objetivamente E para o Estado Português Esta senhora Não é vítima Dizem Esta senhora Sofreu na pele Literalmente Na pele As constatências Dizem Ao contrário De outros cidadãos Portugueses De outros locais Esta senhora Se tivesse no local Era considerada Vítima de incêndio Esta senhora Não é uma vítima Dizem Para o Estado Eu estou agora Tão importante Já tenho uma cama Agora já tenho Uma cama minha Já tenho um quarto meu Já tenho estido Porque ainda que é Que estava Coisas emprestadas E eu não podia Trazer cá Ninguém Pois Ninguém Meus filhos Pois Além Aquilo Não era meu Porque não podia Dizem Agora Já cá trago Os meus filhos Já cá trago Os meus netos Já tenho Assim Coisa E aquela Mãe Não está Uma boa Assim Grande Pois Graças a Deus Já estão A sentir Assim Pois Já está Já está Mais contente Não está Já estou Mais Eu andava Sempre com o Nó E sempre Não tenho Nada E depois Chegava Depois Minhas piadas Dizia Eu não tenho Nada Agora Não tenho Nada É claro Você não Estão Tão 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 As nossas Casas Visto Visto Assim E eu Estive Medo Dizia Assim Eu tenho Aqui A minha Casa Quando eles Chegaram Ao pé De mim Estavam Lisboa Todos Estavam Estavam Lisboa Chegaram Lá Ao pé De mim Começaram A chorar E tudo Oh Mas A sorte Estou Aqui Estou Aqui A perder Uma casa Porque Não Temos Nada E agora Não Temos Nada Porque Por Não Ter Nada A senhora Almecee Bebe A mesma Deixo Lá Há uma Coisa Há Deuxo E o chefe Deuxo Veio E disse Assim Você Já Não Vai A sua Casa Se Você Não Vai A sua Casa Não Deixe Arder Minha Casa Não Deixe Arder A sua Casa Alguém Há De A Arranjarem E A sua Vida Ninguém Lhe Dá E A sua Vida Ninguém Dá Você Não Vai Se Não For Bem Vai Ao Mal Você Não For Bem Para O Centro de Saúde Vai Ao Mal Depois Fui Lá Ao Centro de Saúde Fui Então Levar Para Lá Chegar Costou Assim Ia Para Ao Carro E Uma Enfermeira E Uma Bombeirita E Iam Então Ligar O Carro E Depois Fale Assim Por Lhe Lhe Lá Chegando Quando Cheguei Lá Já Nesse Dia Estava Para O Centro de Saúde Nada Não Sabia Até Aqui já O Centro de Saúde Pois É Aqui já O Centro de Saúde Mas Olha O Que Interessa É Que Está Bem De Saúde Está Viva E Agora Tem A Sua Casinha Não É E Se Não Fosse Aquele Chefe Dos Bombeiros Talvez Eu Ficasse Porque Queria Vire Até Puscar As Coisas E Puscar As Coisas Mas Chefe Dos Bombeiros É Que Disse Você Já Não Não Tenho Casa Só A Minha Casa Só A Minha Cardeo Só A Minha Quem Que Há Más Ardido Não Sabia Não Sei Se Há Más Ardido Sou A Minha Cardeo Sou É Que Ficcinada Sou É Que Ficcinada E Pus É Pus A Gente Naquelas Alturas Não Se Não Se Dava Morrer De Morrer Não Não Importava Morrer Também Queria Havia O fogo Lá Por Cima O Deve As Mangueiras Era Com Mangueiras Não Andava Mangueiras Era Com Baldes Acertar Algo Aqui Por Cima Tinha Tudo Molhado Mas Começou A ardua Por Cima Foi O Calor As Tenhas Fiziam Assim Traz Traz Estalara E Estalara Estalara E Pus Estalara E Estalara Estalara